E o livro de hoje é Espada de Kuromori, de Jason Rohan. Imagino que seja assim que fala o sobrenome desse autor, que já foi da redação da Marvel, inclusive, Marvel Comics, e tá estreando agora como autor esse, que é o primeiro livro de uma série de não sei quantos, porque começou a sair agora, e é de fantasia. Você é fã de Rick Jordan? Então pode comprar sem medo, cara. Eu acredito muito que existe um universo paralelo, e nesse universo paralelo, o Rick Jordan escreveu um livro que se passa no Japão, pra falar dos deuses e folclore japonês, e esse livro é muito parecido com esse aqui. Pra começar com semelhanças, a gente tem um garoto que se descobre o escolhido pelos deuses de uma cultura da qual ele não faz parte, mas ele conhece um pouco, e aí depois ele conhece uma garota que já tá inserida nessa cultura há muito mais tempo que ele, tá muito mais preparada que ele, mas nada disso importa, afinal, ele é o escolhido. Eu já falei do prazo? É claro que tem um prazo, gente, ele tem nove dias pra salvar os Estados Unidos, porque se não tivesse um prazo, não ia ser um livro de fantasia nos modos atuais. Mas isso é claro se os dois personagens principais aqui, que são dois adolescentes, não estiverem muito ocupados fazendo compras numa loja de departamentos, o que obviamente, né, porque eles estão sem supervisão, vai atrair vários monstros pra distrair o leitor da pobreza dos diálogos, entendeu? E aí minha pergunta é a seguinte, onde é que fica a nossa inteligência? Porque alguns diálogos e cenas realmente subestimam a inteligência do leitor, por exemplo, quando o Kenny, que é o personagem principal, logo no começo do livro ele é preso pelos malvados lá, que estão mancomunados com os demônios, monstros, etc. O menino é preso, já tá lá no camburão, e aí ele fala assim, Ah, claro, vou tirar o meu objeto mágico do bolso. Cara, que tipo de polícia prende as pessoas sem confiscar os objetos? Entendeu? Ou então, quando logo depois a garota, Kiyomi, resgata ele de moto, né, não me pergunte como é que uma garota de, sei lá, 14, 15 anos tá dirigindo de moto no meio do Japão. Mas... Ao que dá pra entender, ela resgata ele, eles vão pra casa dela, né, na verdade na casa do pai inútil dela, que não faz porcaria nenhuma o livro inteiro, a não ser dar um suporte básico. E... Dá a entender, gente, que ela fica de capacete por horas. Porque só depois de horas é que ele vai descobrir que ela é uma garota, quando ela tira o capacete. Eu imagino que ela não teria colocado o capacete de novo só pra fazer uma surpresa pra ele. Do tipo, ah, 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 te peguei. Em pleno 2014, gente, eu acho um pouco inadmissível que a gente tem um personagem, principalmente o personagem principal, que não é irônico, nem nada do tipo, fazendo um escândalo só porque ele foi resgatado por uma garota. Entendeu? Tipo, ah, meu Deus, você é uma garota! Sabe? Isso é meio clichê e até um pouco machista, embora tenha sido ela a salvar o dia, né? Então a gente tem um resultado que é bastante irregular, com algumas cenas que deixam o livro um pouco machista, mas com alguns argumentos que parecem dizer o contrário. A mesma coisa acontece com o americanismo. Por que razão os deuses japoneses iam escolher um garoto americano pra salvar o mundo e resgatar uma relíquia japonesa? Sabe? Não faz muito sentido. E o único deus japonês lá que faz uma crítica aos Estados Unidos é o deus que precisa ser derrotado, mas pelo menos as críticas dele aparecem. Fora isso, existe uma tentativa de criar um romance, assim, entre os dois personagens principais, mas é tão superficial, tão superficial, que nem chega a ser desenvolvida. E sobre os ataques dos monstros, eles são extremamente convenientes, sabe? Sempre que a narrativa tá um pouquinho mais parada, eles precisam ir sozinhos pra algum lugar e aí eles são atacados. A única serventia pra isso, acho que é você pegar um pouquinho da cultura japonesa. E de fato, o livro ensina um pouco sobre a cultura japonesa. Desde palavras, tem até um glossário lá no final, que você pega várias expressões e tudo mais, até as criaturas folclóricas mesmo. Eu descobri, por exemplo, que Nukekubi é um tipo de vampiro com a cabeça destacável. Os japoneses são muito criativos, cara. Mas como eu sou muito fã de comida japonesa, eu devo dizer que eu fiquei mais feliz com as curiosidades gastronômicas. Muito bom eu ter achado bastante interessante o princípio de como é que escrevem os números em japonês. Então, o Jason Rohan não ganhou muito amor da minha parte, assim como o Rick Ordon não é, nem nunca vai ser um dos meus autores favoritos. Mas pelo menos eu acho que o livro consegue entregar aquilo que ele promete, entendeu? Onde falta originalidade e até um pouquinho de coerência, ele tem carisma suficiente pra arrebatar vários jovens leitores, pelo menos pelo que eu analiso, assim, do que tá fazendo sucesso hoje em dia. Então, é isso aí. Além disso, ele tem várias curiosidades. Vou dar pra ele duas lampadinhas. E é isso aí. Espero que tenha gostado. De qualquer forma, para mais conteúdo sobre livros e literatura, continue ligado no Cabo Literária. Não deixe de se inscrever no canal. E, ó, pra você que se interessou, nós enviamos algumas perguntas pro autor a convite da editora Escarlate. Muito obrigado, editora Escarlate. Em breve nós vamos publicar no site. Qual site? Pô, cabineliterária.com.br. Já assinou o feed?